A CIDADE NO BRASIL E pelo vidro fosco Feito em fogo eterno Já espreito recuo a chegar Tenho uma esperança melhor De quem se oferece ao vulcão E na pele tingida Pela lava e mel Talhamos a recordação Enquanto a rir Mesmo na prisão do porvir Eu venho do por onde eu vou Enquanto a rir junto a ti Até se cruzarmos dois mil O encontro é tão certo Já lá estás Já lá estás Já lá estás Aqui pra trás Tu já lá estás Já lá estás Já lá estás Já lá estás Já lá estás